Boas pessoal, aqui mais uma vez na Moceria, estou muito contente por estar presente nesta prova, perto de casa e é um bom treino para mim. O objetivo foi cumprido, consegui roar sempre ao meu ritmo e consegui atacar e sempre roar no mesmo segundo, mais segundo, menos segundo, mas estou muito contente com isso. Fiz quinto lugar na classe MX-1 e sétimo na classe Elite, foi um bom fim de semana, quero agradecer a todos os meus coacionadores. Fiz quinto lugar na classe MX-1 e sétimo na classe MX-1. Fiz quinto lugar na classe MX-1 e sétimo na classe MX-1. Fiz quinto lugar na classe MX-1 e sétimo na classe MX-1. Fiz quinto lugar na classe MX-1.